Pessoal então bora lá, eu já liguei aqui no computador, vamos ver aqui ó, primeiro vou falar o GP, certo, o GP, quais são os 16 atuais que vão entrar no GP ó, vai ter Eric Muniz, Kainan Duarte, Micah Galvão, Felipe Endrio, Vitor Hugo, Roberto Ciborgue, Pratik Gaudio, Utenberg Pereira, Adam Rasnick, Maurício Oliveira, Devion Johnson, Otávio Nalat, Pedro Lucas, Anderson Ferreira, Guilherme Lambartucci e Vinícius Liberati, certo, e a super luta vai ser três né, vai ter duas masculinas e uma feminina, vai ser o Ice Blue contra o Alexandre Godoy, vai ser a Amanda Henning vs Ingrid Alves e Lucas McKinney vs João Rocha, certo, vamos primeiro para o GP pessoal, o GP, como eu falei, são 16 atletas, certo, vai ter as cabeças de Chaves, mas lá na hora, assim, lógico, não importa porque os caras vão passar a ver quais são as primeiras lutas, mas eu vou falar meio que tipo, minha opinião sobre quem tem mais chance de levar esse evento, baseado pelo que eu conheço de cada um, certo, é o que eu falei, a premiação vai ter, vai ser 200 mil reais e o cinturão Open Class né, da categoria, do, é, do BJ Star né, do evento, cara, assim, vamos lá, o Eric Muniz, o cara também é muito duro, certo, aí tem o Kainan Duarte também, que é um cara muito duro, certo, é o Micah, pô, se pensa em comentário, Felipe Henrique também, muito bom, Victor Hugo, Roberto Ciborgue, Patrick Gaudio, assim, pelo que eu acho né, minha opinião, eu acho que um, um grande, um grande favorito desse, desse evento, é o Kainan Duarte, e o Felipe Hendry, e o Micah Galvão, certo, não desmerecendo os outros, mas assim, eu tô torcendo, pra o Felipe Hendry, certo, eu acho que o cara tem o Jiu-Jitsu, assim, por questão da afinidade, não tenho nada contra os outros, até, 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 acho, os outros, são todos férias, muito bom lutador, Ciborgue, cara, um cara que, pô, se pensa em comentários, é, pô, Micah Galvão, ganhando tudo aí, mas assim, cara, eu acho que, eu acho que, pra mim, quem leva é o Felipe Hendry, certo, vai ficar entre o Felipe Hendry e o Kainan Duarte, certo, e o Micah Galvão, igual eu falei, esses três né, top 3 que eu acho que tem, tem grande chance de ganhar esse evento, porque os caras, porque eu tô ganhando tudo, esses três, tá ligado, pô, o Kainan, ganhou o Panamericano, se eu não me engano, não, o Europeu, foi o Europeu, né, que ele ganhou, quem ganhou o Pan foi o Meregale, aí, ó, tem o Micah Galvão, que ganhou o Majestic, tem o Felipe Hendry, que também tá ganhando tudo aí, entendeu, então, são os caras que, tipo, tão mais ativos, entendeu, então, basicamente, eu tô, tô, tô vendo esse critério, não tanto assim, que eu acho, luta é luta, pô, lá na hora, pode acontecer alguma coisa, e o cara, ser campeão, né, e passar na chave de ser campeão, mas, igual eu falei, aqui é só uma análise bem por alto, certo, que tem alguns caras que eu conheço aqui, tipo, Eric Muniz, Kainan, Micah, Felipe Hendry, o Demerque Pereira, o Patrick Gault, o Ciborg, o Vitor Hugo, já tem caras que eu não conheço muito aqui, ó, entendeu, tipo, esse Maurício Oliveira, eu não conheço muito, Pedro Lucas, o Anderson Ferreira, Vinícius Liberati, esse Adam Harles, que eu conheci, porque ele fez aquela final com o Felipe Hendry, né, que ganhou no finalzinho, virou a luta, mas, assim, eu vou mais por afinidade de quem eu conheço, tá ligado, então, pra mim, depois eu botei nos comentários se eu acertei, pra mim, quem leva é o Felipe Hendry, então, pessoal, passando o GP, indo para as lutas casadas, vai ter o Ice Blue, né, pô, do Racionais, quem não conhece, cara, assim, por questão de conhecer, como eu conheço mais o Ice Blue do Racionais, né, que acompanha a banda, eu acho que minha torcida é pra ele, então, eu acho que ele ganha, vamos lá, na próxima luta, Amanda Henning vs a Ingrid Alves, cara, essa Amanda eu não conheço, a Ingrid eu já conheço, já acompanhei algumas lutas, se eu não me engano, ela fez um seminário aqui em Fortaleza, na academia, um amigo meu, conhecido meu, então, eu acho que ela leva essa luta, aí o próximo, Lucas McKinney vs o João Rocha, cara, eu não conheço nenhum dos dois, mas vou dar um chute aqui, né, eu acho que ele leva é o Lucas McKinney, certo, então, pessoal, vamos, vamos, esse evento, BJ Stars, ó, vamos ter aqui a data, é dia 22, agora, né, sete horas, lembrando, se você quiser assistir, vai no site, eu vou deixar o Instagram aqui do BJ Stars, você vai lá no primeiro link, que aí você vai se redirecionar, mas agora é comprar, se eu não me engano, tá por R$70,00, um preço razoável, certo, até barato, né, pra você assistir, um evento bom como esse, e querendo não, pô, você assistindo, pagando, você tá ajudando o Jiu-Jitsu, né, se você é um atleta, um esportista do Jiu-Jitsu também, um entusiasta, você tá ajudando o esporte, né, então, vamos, vamos comprar o PPV pra ajudar o evento, pra ele fazer mais eventos e com premiação maior, né, quem dirá o próximo GP sendo um milhão de reais, imagina aí, pô, você é uma evolução muito boa pro esporte, tá bom, então, espero até gostar do vídeo, lembra, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder, eu vou trazer depois outro vídeo falando dos resultados, essa aqui é uma análise, né, do que eu acho, do que eu acho do evento, meus palpites, o próximo vai ser já contando os resultados, então, fica ligado aí, também deixa o like, muito importante, essa mãozinha, deixa aí embaixo, fortalece muito, também todos os patrocinadores que apareceram aí durante o vídeo, meus patrocinadores que me ajudam, aqui no canal, nos treinos de juízo, nas competições, tá aqui na descrição, vai lá, segue eles, meu trabalho deles também, todas as minhas redes sociais tá aqui, ó, Instagram, Facebook, vai lá, me segue, beleza? Tamo junto. Usss! E aí E aí